Deixas estar, fazes bem. Vamos recordar. Fazes bem porque aqui um bocado isto vai para o insulto, estás à vontade. Vamos recordar só um bocadinho. Vamos. Só um bocadinho. Sim, não dá nada. Vamos embora, vamos embora. Viva o Anoes Cris! Botam, 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 botam! Batam, batam, batam! Se calhar, por enquanto, não estou bem a ver porquê. Mas esperem mais um bocadinho, a ver se não vos apetece malhar. Olha, estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz! Estás o quê? Não! Estou feliz? Ah, o que eu não tinha percebido. Correntes! Mas antes de dizes, meus amores, eu vou ter que explicar a porcaria deste programa. Por contudo! Porcaria de programa! Vá lá! Ao menos uma vez, eu e a Rita Salema estamos de acordo. Esperemos que seja a última. As equipas vão ser eliminadas. Não à portada, não ao pontapé, não à estalada, nem mesmo à cabeçada, mas a turma... Não, não, não! Tudo isso não é para os concorrentes. Está guardado para a apresentadora. Lembram-se do... Batam, batam, batam! Já apetece, não já? Não vai já, Rita.